Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Desabei, mas voltei Um futuro existe pra nós dois E eu escolho você A minha vida é te querer Eu vou gritar pro mundo Como eu amo você O tempo pode parar E eu nem vou perceber O meu sorriso entrega Como eu amo você Nem adianta tentar Eu já sei quem vai ganhar Nem adianta tentar Tudo pronto Segue o jogo A gente já chegou até aqui Sem maldade Tudo vale a pena Tudo pronto Segue o jogo O nosso time sabe competir Com vontade Sempre vale a pena Vale a pena Eu acredito que vou Com os meus amigos vencer O nosso time lutou Fizemos por merecer Quando esse prêmio chegar Vai ser tão grande emoção Prepara o grito, galera Vai ter comemoração O tempo novo está chegando Pro alto eu vou seguir Ninguém pode impedir O tempo novo está chegando E já posso sentir A vitória é de todos Tudo pronto Segue o jogo A gente já chegou até aqui Sem maldade Tudo vale a pena Tudo pronto Segue o jogo O nosso time sabe competir Com vontade Sempre vale a pena Vale a pena Eu acredito que vou Com os meus amigos vencer O nosso time lutou Fizemos por merecer Quando esse prêmio chegar Vai ser tão grande emoção Prepara o grito, galera Vai ter comemoração Eu vou gritar Quero festejar Eu vou acreditar Só quero aproveitar E só nos resta esperar Só nos resta cantar Só nos resta cantar O tempo novo está chegando Pro alto eu vou seguir Ninguém pode impedir O tempo novo está chegando E já posso sentir A vitória é de todos O tempo novo está chegando O tempo novo está chegando E já posso sentir A vitória é de todos Vocês acabaram de escutar A música A vitória é de todos Do meu novo filme Lucas Neto em Acampamento de Férias 2 Esse meu novo filme Já está disponível Em todas as plataformas digitais Então Você aí de casa Já pode assistir A esse meu novo filme Hoje Usando o NetNow E também pode escutar Todas as músicas Desse meu novo filme Usando o Spotify